Oi gente, bem-vindos a um novo vídeo. Hoje nós vamos falar sobre sentimento de culpa, às vezes achar que muitas vezes o problema somos nós. E tentar entender como entrar no nosso papel nessa sociedade sem estar se cobrando demais, sem achar sempre que o problema somos nós. Outro passo, conheça você mesmo, quais são os teus valores, onde você quer chegar e quais são as tuas limitações. Aceitá-los e melhorar. Os valores vão ter que ser alimentados a cada dia, seja que seja com informações, livros, com algo que realmente te faça entender por que eu vivo isso. Para ter ideais definidos, que é aquilo que vai te ajudar a definir aquilo que você tem que ver que é algo que cabe a você fazer, colocar em prática, ou se é algo que você não pode fazer nada. Atenção para quem tem uma culpa desordenada, porque tira muito o nosso foco das nossas responsabilidades. E muitas vezes a gente se faz filmes mentais e acaba não fazendo mais nada, e se importando, gastando nossas energias com coisas que não cabem para a gente naquele momento, que não faz parte do nosso papel. E obviamente a gente está falando em coisas gerais, óbvio, se a gente vê uma pessoa que está precisando do nosso socorro, a gente vai parar e ajudar. Mas aquilo é outra situação. Estou dizendo em questões que muitas vezes são coisas fúteis, que são coisas que as pessoas às vezes vão dar culpa para a gente, ou a gente mesmo adianta isso, ou diz que somos nós, quando a pessoa nem pensou em você. Defina as tuas responsabilidades dentro da tua vida, da tua realidade e daquilo que você é chamado a fazer. Coloque na sua cabeça algo que eu errava muito, que você não pode salvar o mundo. Você pode contribuir cada gota, cada um fazendo isso, é que a gente vai ter um mundo melhor. E lembre-se também que você não vai agradar todo mundo. Eu sei que é uma frase tão clichê que você escuta, que você fala para você mesmo, mas confia em mim, muitas vezes nós nem percebemos e estamos ligando para o que os outros falam. Ou às vezes a gente diz, estou nem aí, mas a gente está com raiva, indignado, pela opinião do outro que pensa da gente. Ou às vezes nós achamos que ele está pensando algo, mas a gente se acha tão centro do mundo, muitas vezes, e quando a pessoa nem está pensando na gente. Então por que se culpar tantas vezes? Por que achar sempre que o problema somos nós? Ou quase sempre? Obviamente o equilíbrio do saber se importar ou não com as coisas é o autoconhecimento de si, mas não quer dizer também virar um robô. Cada caso é um caso, como eu dei o exemplo no começo de ajudar uma pessoa. Mas a gente tem que conhecer nós mesmos, nos armarmos ao ponto de saber o limite natural, né? Não é que a gente precisa ficar lá calculando até quando você pode fazer algo e tal. E saber aquilo que naquele momento, naquela situação, avaliar aquela situação e saber o que você pode fazer, se você pode resolver, se esforçar para aquilo, ou se aquilo realmente que aconteceu não é culpa sua. Então tira essa culpa tão forte que você tem, ou aquela de achar que todo mundo está falando de você, que você é o problema. Então vamos melhorar para algo que acrescenta ainda mais no crescimento dos nossos valores. Por isso que é algo que eu estou fazendo e que até quem não gosta tanto de ler precisa, é se alimentar com a leitura ou com vídeos que te ajudem e te amadureçam. O que seja espiritualmente, intelectualmente, que possam nos guiar. Quais são as tuas inspirações? Quem são as tuas inspirações? Então pense bem quais são as tuas responsabilidades, quem você é e aquilo que é tua inspiração. Não esqueçam de curtir esse vídeo, mande para alguém, se inscreva aqui no canal, me siga nas redes sociais que eu vou dando sempre dicas sobre organização e produtividade cotidiana. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nos vemos próxima semana. Um beijo, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!